O passe livre de transporte intermunicipal da pessoa com deficiência é um benefício estadual concedido às pessoas com deficiência. Este benefício assegura a isenção tarifária nos transportes coletivos intermunicipais. Então o conselho com essa grande demanda que houve a provocação dos usuários e que se dirigia aos terminais para tirar seus documentos e aí está dando uma grande dificuldade, uma grande demora no atendimento. Então o conselho provocou a ARCON, provocou o estado em geral para nós fazermos uma ação que nesse final de semana vai estar acontecendo, nós emitir esses espaços. O estado do Pará conta com quatro polos em que as pessoas com deficiência poderão solicitar a emissão do documento. De acordo com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município, Parauapebas foi uma das cidades contempladas com esta ação. A pessoa que se interessar em adquirir o benefício deverá dirigir-se ao Centro Universitário de Parauapebas, Seul, na próxima sexta-feira 22 e sábado 23, munidos de documentos. A pessoa tem que estar com seus documentos pessoais, laudado de um laudo médico. Se ele não tem laudo vigente, ou seja, o laudo tem que ter no mínimo ano de uso. E enfim, se ele tem um laudo anterior, ele pode se dirigir até nós, vai ter uma equipe de especialistas que vai estar refazendo esse laudo para ele. De acordo com o conselheiro da Associação de Surdos de Parauapebas, a SURP, o público surdo é um dos mais ativos nesses eventos. Devido a isso, o Rodrigo faz o convite a toda a sociedade surda do município a participar da ação. Vou avisar a todos os surdos de Parauapebas, sexta às 13 horas, no SEUP, na Rua A, e no sábado de manhã, das 8 horas até as 14 horas, para tirar o passe livre estadual. A ação Cidadania acontecerá na sexta-feira, a partir das 1 horas da tarde, e no sábado, das 8 horas da manhã, às 14 horas, no SEUP. Convidamos a todos, vem participar conosco, é uma oportunidade única, a gente vai estar lá recebendo, a partir do sábado, às 13 horas, então, vem com a gente.